Olá gente, mais uma semana a gente começando de novo mais um Papo de Cobra. Hoje a gente vai falar de uma cobra que ocorre muito no Nordeste, que é a cobra de cadarço. Não sei se você já ouviu falar, o pessoal do Nordeste deve conhecer bastante e a gente vai conversar sobre ela hoje. E nesse vídeo também eu vou falar para vocês sobre as palestras do dia 19, então fica até o final, que no final eu vou contar para vocês uma das palestras que a gente vai ter no dia 19 de setembro, que é o comemorado o Dia Internacional da Conscientização contra o Afidismo. Então, sem perda de tempo, vamos começar com a nossa vinheta. Bem gente, vamos falar então da cobra de cadarço, que é um animal lindo. Acho que a própria foto que vocês estão vendo aí, dá para justificar o nome cobra de cadarço. Esse amarelo, essa tonalidade amarelo, creme, com essas faixas escuras pegando desde a cabeça até o final do corpo do animal, parece mesmo um cadarço, parece um cadarço de sapato. Daí vem o nome popular, cobra de cadarço. E pode ter outros nomes regionais, mas o mais conhecido é cobra de cadarço. Essa cobra é uma cobra da família Dipsadide. A gente já falou dessa família aqui antes, várias vezes. Antigamente era conhecido como família Colubrida, ela foi desmembrada em duas e uma delas é, continuou Colubrida e agora a outra é Dipsadide. Então, essa cobra de cadarço é um Dipsadide, uma cobra totalmente inofensiva, não venenosa, e tem aquela dentição áglifa que eu já mostrei para vocês, todos os dentes iguaizinhos, sem nenhuma glândula de veneno, sem nenhuma presa, ou seja, é um bicho totalmente inofensivo. E a espécie, a espécie Ligophis dilepsi, essa é a espécie desse animal lindo. A cobra de cadarço, como eu falei no início do vídeo, é muito conhecida do pessoal do Nordeste, porque ela aparece muito na Caatinga, mas não só, ela também ocorre no Cerrado. Então, ela também vai aparecer em algumas áreas de Goiás, do Mato Grosso e também em Minas Gerais. Então, não só está na Caatinga, mas também está no Cerrado também. Ele é um animal terrestre e, dessa vez, é um bicho diurno. A gente tem falado muito de bichos noturnos. A Ligophis dilepsi, não. Ela é diurna, então vocês vão encontrar ela em atividade durante o dia. Não é um animal muito grande, muito pelo contrário, é bem pequeno, se a gente compara com outras espécies, tem, em média, 30 centímetros. É um bicho bem pequeno mesmo. E o que ela faz durante o dia? Ela está se alimentando e ela se alimenta, basicamente, de anfíbio. Então, vocês vão encontrar ela muito próximo a curso de água, é onde tem anfíbio, né? Ou até embromélia. Aquele acúmulo de água embromélia você pode encontrar também, porque ela está atrás das pererecas, das rãzinhas que estão por ali, é o que ela come. Como é um animal pequenininho, também come rãzinhas pequenininhas, pererequinhas pequenininhas, faz um bom controle ambiental onde ela vive, né? Ela é ovípara. Ela coloca ovos pequenos e os filhotes, então, nascem assim. Muita gente confunde essa cobra com uma outra espécie chamada Elapomorphos quinquelineatus. Só que a diferença, apesar de ser um pouquinho parecido, a Elapomorphos quinquelineatus, o próprio nome diz, quinquelineatus, ela tem cinco linhas ao longo do corpo todo, né? Também é um bicho com uma tonalidade mais clara, amarelo, creme, mas as linhas escuras são cinco. Essa, como vocês estão vendo, só tem três. Então, é bem diferente se você conta as linhas. Mas muita gente confunde as duas, porque são animais pequenos, ambos não venenosos. Então, muita gente confunde a cobra de cadarço com a Elapomorphos quinquelineatus. Eu queria aproveitar agora e falar em primeira mão uma das palestras que a gente vai ter no dia 19 de setembro, que eu já falei aqui, né? É a comemoração do Dia Internacional da Conscientização contra o Ofidismo. Ou seja, pra gente se conscientizar da importância de se proteger contra a picada de cobra. É um dia internacional, né? O mundo inteiro vai estar comemorando. E aqui no Papo de Cobra, a gente também vai fazer um dia inteiro de palestras, de tarde até de noite. E eu vou falar em primeira mão pra vocês a primeira palestra vai ser com uma professora incrível da Fundação Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, que é a professora Viviane Bastos. E ela vai falar sobre um tema que o pessoal já pediu aqui, que é a imunidade que o gambá tem de picada de cobra. E que outras cobras também têm contra a picada de cobra, né? As cobras que se alimentam de cobras venenosas. A Mussurana, a gente já falou dela aqui. Então, e aí eu vou trazer pra vocês a maior especialista no Brasil sobre isso. A gente vai ver os trabalhos que ela tá fazendo. Então, 19 de setembro, uma das palestras é com a doutora Viviane Bastos. Então, eu já tô marcando com você aqui um encontro. É um sábado, 19 de setembro. E a gente vai fazer ao vivo várias lives. E uma delas é a professora Viviane Bastos. Vamos falar muito sobre essa coisa da imunidade que o gambá tem e que outras cobras também têm. Vai ser um assunto bem legal. Então, já reserva aí a data na sua agenda pra você não perder 19 de setembro. E depois eu vou falando das outras palestras que tem ao longo dos próximos vídeos, tá? Fazer uma surpresa aí pra vocês. Só tem gente boa. Gente muito legal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu queria lembrar a vocês que você ajudando o canal, você possibilita que a gente faça mais lives, que a gente faça mais vídeos. Isso é muito legal. E queria dedicar esse vídeo a dois profissionais da imprensa, né? Que acompanham a gente aqui, que estão seguindo a gente aqui. Um deles é o Sérgio Prado, jornalista. E o outro é o Ari Aguiar, da ESPN, apresenta lá o Sport Center. Muitos de vocês assistem o Ari Aguiar lá no Sport Center. Então, Sérgio, Ari, grande abraço. Eles têm um podcast muito legal chamado Piada Interna. Se você não conhece, vai lá no Spotify e bota lá Piada Interna. Toda quinta-feira tem um episódio novo. É hilário, muito engraçado. Vocês vão se divertir bastante. Então, esse vídeo de hoje é dedicado ao Sérgio e ao Ari. Gente, valeu. Obrigado pela presença. Aguardo você na semana que vem pra gente ter mais um Papo de Cópia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho